Não tem chance, ele tem chance de ficar completamente unido, aí eles podem bater Bárbaro do Firmino e Silvio Mendes. Essa imagem aí das mãos dadas, ela demonstra que é a primeira vez, é a primeira vez que o PT tem chances reais de fazer a prefeitura do Terezinha. É a primeira vez. Eu ainda acho muito difícil, mas é a primeira vez que tem chances reais. Mas se houver essa união com a base do governo, a chance realmente é muito grande. Eu lembro do ano 2000, que eram dois nomes fortíssimos, Trindade e Wellington Dias. Wellington Dias e Trindade. Mas se o Firmino junto com o Monsanto, não tinha como, né? Agora, agora, é uma chance realmente muito elevada. O PT pode comandar a Terezinha, sim senhor, se esta foto prevalecer e a base acompanhar. Agora, para falar a verdade mesmo, falar o PT unido, unido, foi aquela de 2000. Foi, 2000, é. Que juntou a Trindade e o Wellington, estava todo mundo junto mesmo. E eu estava lá, votando os dois, você lembra? Sim. Fiquei puto, me deram bobaquinha, era para me ser o vice. Aí botaram o Marcos Silva. Marcos Silva foi, botaram o Marcos Silva. O acordo do Monsanto com o Firmino. Com o Firmino. É, em 2000. E ganharam o primeiro turno. Vamos lá. Vamos com a Solange. A manchete da Solange aí, Ari. Presta atenção na manchete da Solange, Ari. Ainda é Terezinha na área, Farol. Sim, vamos lá. Não tinham lido não, né, Solange Souza? Hã? A gente tinha lido a manchete dela ou não? O senhor leu. O senhor leu. Ah, li sim. Li sim. Zé Lira, a JL, desafia. Doutor Pessoa está fazendo. Em três anos, o que não fizeram, em 30. Roda o líder. Mas, lógico, é uma comparação. Vamos ver quanto tempo prometeram resolver o problema do transporte público. Quem foi para o enfrentamento? Foi o prefeito Doutor Pessoa. Problema da saúde sempre teve. Ele está indo para o enfrentamento. O do lixo, eles deixaram para a gente herdar. Prefeito Doutor Pessoa enfrentou também. Estradas, como a Camila e o Filho, 30 anos prometeram. Quem está fazendo é o Doutor Pessoa. A Dom Helder também, a Via Sul também. A Boa Hora, 25 anos que eles prometeram, 10 quilômetros na Avenida da Boa Hora, ali em Vipe até a Boa Hora. Ou seja, o que o Doutor Pessoa está fazendo foi o que os outros prometeram. Regularização fundiária. Onde nós tivemos no povoado Betinho, 15, 20 anos que eles prometeram regularizar o documento. É o Doutor Pessoa que está fazendo o Jardim Europa também. Ou seja, o prefeito Doutor Pessoa está fazendo o que os outros prometeram. 30 anos e não fizeram. Ali. Amadeu, dinheiro tem. Dinheiro tem. Você tem aí quase um bilhão de reais. Ainda tem tempo? Tem. Tem mais de um ano. Resta que o prefeito coloque gestores que entreguem. Porque entregando fortalece o prefeito. Você viu que na última pesquisa o Silas usou uma expressão que eu gostei muito. Ele disse assim, deu sinais vitais. Mostrou sinais vitais. Ele estava muito baixo. Ele cresceu. A solução pode continuar à medida que as obras foram sendo entregues. Porque a população está esperando por algumas delas. De fato, há muitas gestões atrás. Então, ele tendo gestores que entregam. Por isso que ele está mexendo as peças e está trocando gestor. Por isso que está cortando a própria carne. Explica a própria carne. É porque lá na E-Turb ele tirou atribuições do filho dele, o advogado João Duarte Pessoinha, e deu para o ex-secretário da Sendu, Edmilson Ferreira, que é um gestor da confiança dele também. E aí ele colocou, olha Edmilson, você vai ter que entregar com rapidez asfalto e iluminação pública. Mas o Pessoinha não deixa a presidência. Não, não deixa a presidência. Continua presidente. Há uma transferência de atribuições. E essa estratégia, Francis, de fazer comparação, que o que eu entendi dos ali, a estratégia é comparar o que ele está fazendo com os 30 anos do adversário mais forte, que é Silvio Barra Bárbara. Sim, converge com o que outros aliados do prefeito Doutor Pessoa já vinham sinalizando nos bastidores de que o discurso a partir de agora seria esse. De uma gestão realizadora, de uma gestão que fez o talpiauiense. E Amadeu, ao meu ver, é uma estratégia correta, focar nas ações, nas obras, esquecer um pouco essa questão política eleitoral. Porque caso essas obras sejam entregues, continuamente ela traz um reflexo político, um reflexo eleitoral positivo para o prefeito Doutor Pessoa. Então o desafio é esse. Por isso que o Antônio José Lira, que inclusive foi nomeado para ser o fiscal de uma série de obras pelo prefeito Doutor Pessoa, ele tem dito que está cobrando 24 horas por dia para que essas obras saiam no prazo e consequentemente que isso tenha um reflexo político eleitoral para o prefeito Doutor Pessoa. Agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica, a sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez e segurança aos exames de imagem. Augustus Medicina Diagnóstica.